Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um episódio da nossa série Clássicos aqui no canal. Hoje vamos apresentar o clássico que reúne as equipes do CSA e do CRB, o clássico das letrinhas, o maior clássico de Alagoas. O clássico das multidões, também como é chamado, clássico que coloca frente a frente as duas maiores torcidas do estado. Você vai conhecer aqui tudo desse clássico, vai saber os números do clássico, entender também sobre a rivalidade e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Está chegando agora, perde tempo não. Se inscreve aqui, hein? E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ajuda demais a gente e não custa nada para vocês, é de graça e ele é muito importante. É através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Clássicos aqui no canal. Partiu, clássico das multidões de Maceió. Chegando com mais um episódio da série Clássicos aqui no canal. Hoje, vamos falar do clássico das multidões de Alagoas. De um lado, a equipe do Clube de Regatas Brasil, o CRB, o Galo da Pajussara. E do outro, a equipe do Centro Esportivo Alagoano, o CSA, o Azulão do Mutande. Clubes que não estão mais nesses bairros, mas carregam os nomes da Pajussara e do Mutande até hoje. O CRB é de 1912. Já o CSA surgiu um ano depois, no ano de 1913. A rivalidade vem de muito tempo. O primeiro confronto entre essas duas agremiações aconteceu no ano de 1916. As duas equipes ao todo já se enfrentaram mais de 500 vezes desde o primeiro confronto lá em 1916. E a vantagem é regatiana, é vermelha e branca. Até a elaboração do vídeo, foram 188 vitórias da equipe do CRB contra 157 da equipe do CSA. Além disso, tivemos 178 empates. A maior goleada do Clássico aconteceu em 1939, quando a equipe do CRB venceu o CSA por sonoros 6 a 0, em um jogo que ficou conhecido como o Jogo da Sofia. Já a maior goleada azulina foi em 1952, no chamado Jogo do Chachado, que por sinal foi um dos que mais emocionaram a torcida azulina. Não somente pelo resultado estrondoso de 4 a 0, mas também pelo futebol apresentado dentro do campo do CRB, dentro da Pajussara. Alguns confrontos entre as equipes entraram para a história do Clássico, como um confronto em 1975, quando uma arbitragem polêmica marcou o duelo. O juiz expulsou dois jogadores do CRB, e quando o Galo ia marcar o gol que daria o título, a partida foi encerrada. Já na década de 90, o CSA conseguiu superar o seu rival em três finais consecutivas, em 1996, 1997 e também 1998. Entrando para a história do Clássico, essas três finais e os três títulos seguidos do CSA, em cima do seu maior rival. Outro Clássico que entrou para a história foi em 2003. O CSA entrou em campo contra o seu rival CRB, na última rodada, precisando de uma vitória para escapar do rebaixamento inédito para a segunda divisão do campeonato alagoano de futebol. A partida ficou marcada pela grande rivalidade e terminou com um desfecho trágico para a equipe azulina. Foi derrotada por 4x2 para o CRB e assim amargou seu primeiro rebaixamento para a segunda divisão do futebol de Alagoas. Fato que voltaria a acontecer em 2009, e novamente coube ao CRB o papel de rebaixar o seu rival para a segunda divisão do estadual mais uma vez. Dessa vez, venceu a equipe azul por dois tentos a zero e pela segunda vez rebaixou o CSA para a segunda divisão. Já em 2010, ocorreu apenas um clássico das multidões e esse ficou marcado. A partida foi válida pela fase classificatória da Copa do Nordeste daquele ano e marcou a reinauguração do estádio Rei Pelé, ou trapixão, palco maior do futebol alagoano. Já se tratando de presença de torcida, o recorde de público. Ele foi em um duelo em 2006, quando o CRB e o CSA protagonizaram o duelo que contou com a maior presença de público da história do confronto, atingindo uma marca de 22 mil pagantes. Na época, o Rei Pelé tinha uma capacidade para receber 30 mil pessoas. A partida era válida pela semifinal do campeonato alagoano e foi bastante equilibrada e terminou com um empate por dois tentos a dois. O trapixão é o atual palco do clássico, mas o mesmo já aconteceu em outros estádios por Maceió. O estádio da Pajussara, casa do CRB, até alguns anos recebeu alguns duelos, assim como o estádio do Mutange, que era a casa do CSA. Até a inauguração do Rei Pelé, os dois estádios eram as principais praças esportivas do clássico. Em 2023, o clássico não ocorre mais, já que as duas equipes estão em divisões diferentes do campeonato brasileiro. O CRB joga a Série B, enquanto o CSA joga a Série C do Brasileirão. Mas, em 2024, teremos novas emoções no maior clássico de Alagoas. O CSA tem 40 títulos alagoanos, enquanto o CRB tem 33. O CSA chegou à final da Comembol do ano de 1999, enquanto o CRB venceu, em 1975, o torneio José Américo de Almeida Filho, uma espécie de Copa do Nordeste na época. Teremos a certeza que essas duas equipes ainda vão duelar muito, e a rivalidade entre CSA e CRB será eterna, o clássico das letrinhas. Esse foi mais um episódio da nossa série Clássicos aqui no canal. Se você gostou de ver a história do clássico CSA e CRB, o clássico das multidões de Alagoas, deixa o like, hein? Esquece não, ele é muito importante, e é através dele que a plataforma entende que o nosso conteúdo está sendo satisfatório para o público. Então, taca o dedinho aí no like. E se está chegando agora, ou também, se ainda não for inscrito, não perde tempo, clica aí no botão de inscreva-se e venha ser o mais novo inscrito aqui do canal. Também, segue a gente nas redes sociais e deixa aí nos comentários qual clássico você quer ver a sua história sendo contada aqui no nosso canal. O clássico do seu time? O clássico da sua cidade? Perde tempo não? Não importa. Mas deixa aí a sua sugestão que a gente vai procurar trazer para vocês. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima!